O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Conect-SUS deverá voltar a funcionar até o fim de semana e justificou a demora no restabelecimento da plataforma que emite certificados de vacinação contra a Covid ao novo ataque hacker sofrido pela pasta. Segundo Marcelo Queiroga, a rede interna do ministério já foi restabelecida e o Conect-SUS está em avanço para que volte o mais rápido possível. Só que houve esse outro ataque e a gente está buscando todos os meios para ter uma segurança maior, embora não existe segurança total em se tratando desses ciberataques. Marcelo Queiroga afirmou ainda que a nova invasão criminosa retardou a volta. O novo ataque ocorreu domingo, dia 12 de dezembro, e comprometeu e-mails, telefones e a internet do Ministério da Saúde. Funcionários chegaram a ser dispensados do trabalho e a Polícia Federal foi acionada para investigar a invasão. A questão dos hackers, isso está na Polícia Federal para que possamos identificar esses criminosos e as medidas estão sendo tomadas para restabelecer a rede e a rede interna do ministério já foi restabelecida. O Conect-SUS está em avanço para que volte a funcionar o mais rápido possível. Além do Conect-SUS, outras plataformas foram alvo dos criminosos, como o Painel Coronavírus, com os dados atualizados da Covid-19 e o DataSUS, o Departamento de Informática do SUS. Outros órgãos também sofreram invasões, entre eles a Controladoria Geral da União, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Federal do Paraná. O primeiro ataque ocorreu na última sexta-feira, dia 10 de dezembro. Na ocasião, o Ministério chegou a anunciar a suspensão da cobrança do Certificado de Vacinação de Viajantes que ingressassem no país. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a obrigatoriedade imediata da cobrança. Com isso, a Anvisa passou a cumprir a decisão judicial.